Necessário a gente falar sobre isso. Hoje, você está brilhando, a luz está brilhando, mas até bem pouco tempo atrás, se a gente pensar ainda no recorde da tua carreira, um passado muito recente, ontem, você estava na escuridão, talvez como nunca na tua vida. É verdade que você cogitou parar de jogar futebol depois? Eu não sei se foi por isso, pontualmente por isso, depois da perda da Copa Sul-Americana? Ou foi um start a partir dali? Não, até porque eu já perdi vários títulos e nunca foi o principal motivo de eu querer largar. Porque para mim, eu sou um cara que me cobro muito, eu sou um cara que eu tenho que estar bem sempre, sabe? Eu, às vezes, algum erro assim, eu fico muito incomodado. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a gente perde a Sul-Americana e acaba que eu sinto no primeiro tempo a lesão na coxa. E aí, afinal, eu não vou sair, nem pode me oferecer o que for, eu não quero sair de uma final. E acaba que a gente perde o título. Eu também não quero sair do próximo jogo seguinte, porque eles vão virar e vão falar que, ah, perdeu a final, está se escondendo agora. E eu não sou assim. E aí, o que acontece é que eu jogo contra o América no jogo seguinte, a gente ganha o jogo de 2x1, eu faço até um gol de cabeça, né? E acaba que a gente se prepara para jogar contra o Palmeiras. E essa lesão da coxa que eu vim... Não, aí teve o jogo contra o Botafogo, que choveu muito. Sim, sim, sim. O campo ficou muito... O São Paulo perde no finalzinho. A gente perde no finalzinho. E aí, acaba que teve esse jogo e em seguida era o Botafogo. E durante... Não, Palmeiras. Não, Palmeiras, desculpa. Palmeiras. E durante os treinamentos, o penúltimo treinamento, eu vou fazer um movimento e eu sinto um lado muito forte no tendão. E acaba, então, que eu fico com duas lesões e aí, para mim, acabou o ano. Aí, eu tentei... Tem vários vídeos, várias fotos, se for pegar, de filtração e eu não consegui voltar. E os fisioterapeutas, os médicos, fizeram de tudo para que eu pudesse voltar a terminar o Brasileiro. Porque foi a primeira vez, desde quando eu subi profissional, que eu não termino a temporada. Ou seja, jogando, estando junto com o grupo. Estando à disposição. À disposição. E o que acontece? Os fisioterapeutas viram e falaram, agora vai entrar as férias e a gente quer que você fique aqui mais alguns dias. Para você tratar e tudo. Eu falei, cara, deixa eu te falar. Eu acabei comprando minhas passagens, já tinha... Estava tudo planejado para mim viajar. Cara, eu prometo que eu volto sem dor nenhuma. Pode ficar tranquilo. E aí eles me deram esse voto de confiança. E aí nós tivemos 30 dias de férias. Acabou que se eu não treinei nesses 30 dias, foram 4 dias, que eu não fiz nada. A gente viajou, eu viajei para os Estados Unidos com a minha esposa, com o meu filho. Eu acordava todo dia às 7, 7 e meia da manhã. Para fazer treino de força, para fazer, sabe? Para mim voltar bem, porque eles tinham me dado esse voto de confiança. E aí minha esposa falava, amor, cuida da sua cabeça. Cuida do seu corpo. Você vai ter tempo para se recuperar. Fica parado, não fica fazendo as coisas. Vocês vivem muito intenso o ano inteiro. Tem que dar uma desligadinha. Tem que dar uma desligada. E só que como eu fiz esse compromisso, eu não queria abrir mão dele. Eu falei, não, eu vou voltar zerado. E acaba que a gente volta de férias. E aí eu pego um pouco da pré-temporada e tem um amistoso que o Rogério Senna vira para mim e fala assim, Alice, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada, não está acontecendo nada. Aí ele falou, Alice, está acontecendo alguma coisa, você nunca é assim. E acabou amistoso, eu vou embora. Tomo um banho muito rápido no CT, pego minhas coisas, vou para a minha casa. Chego em casa, não falo nada com a minha esposa, porque eu era muito de guardar para mim. Eu não queria, tipo, falar para a minha esposa, porque ela já cuida do meu filho, eu não queria falar para os meus pais, já tenho uns problemas aí. Então eu não queria que eles sentissem o que eu vinha sentindo. Então eu guardei muito. Só que a noite, do nada, virou alguma coisa na minha mente, assim, que eu ligo para o Rui. Ligo para o Rui, era 10 horas da noite, Rui Costa, diretor de futebol de São Paulo. Ligo para o Rui e falo, Rui, eu não quero jogar mais futebol. Caraca. No mesmo dia? No mesmo dia, à noite. Isso aí, 11 horas da noite. Ele vira, calma, calma, o que está acontecendo? E a única palavra que eu lembro do Rui, ele falando assim, calma, não faça nada, calma. E pronto. Aí no dia seguinte, aí, não, aí nesse mesmo dia, a minha esposa vira, o que está acontecendo? Como assim você vai largar o futebol? Falei, amor, não aguento mais. Ela falou, mas por que você não falou para mim, não conversou comigo para me te ajudar? Eu falei, não, não, não quero mais, não aguento mais. E no dia seguinte, meu filho vai brincar de futebol. E quando eu vejo ele brincando, eu começo a ter uma crise de ansiedade muito forte. Meu coração começa a acelerar, eu começo a dar falta de ar. Aí minha esposa falou, o que foi amor? Eu falei, não consigo ver nada que envolva futebol. Pede o Bernardo para parar. Ela falou, calma, vai ali para o canto. E nisso, a doutora me liga, a Anaí, que é psicóloga do clube, né? Ela falou, olha, você afasta e não vê nada, calma que você vai se acalmar. Eu fui falar, para ver um jogo. Passou um tempinho, eu fui ver o jogo, não consegui. Eu entrei em desespero de novo, começou a acelerar e tudo. E eu queria ficar trancado no quarto. Só que a minha esposa, ela teve um episódio de, ela ficou muito mal em Porto Alegre. Então, ela ficou muito mal e por conta disso, ela me ajudou. Ela teve depressão. Teve depressão muito forte, muito forte. E a minha, eu estava, depois que eu vou continuar falando, então ela falou assim, não, de jeito nenhum. Você não vai passar o que eu passei de forma alguma. pode levantar do quarto. Eu falei, não tenho força para fazer nada. Ela falou, vai fazer sim. Vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Pronto, se passou, aí ligou, aí a Anaí foi e conversou comigo. Falou, vou te levar, vou pedir a psiquiatra, a doutora Luana, a doutora Laís, que ela vai conversar com você. Como ela é psiquiatra, ela vai entender um pouco o que você vem passando. E eu conversando com ela, só que eu não falava no início muito para ela o que eu sentia. Só falava que eu queria parar, que eu não aguentava mais ver futebol. Então eu guardava muito assim, eu não queria também falar para ela o que eu vinha sentindo. Eu me sentia confortável. E pronto, aí foi que ela, eles viraram e falaram, olha, você está com um início de depressão e uma crise de ansiedade, mas calma que a gente vai cuidar disso. Só que eu não vi esperança nenhuma, eu me sentia muito mal. É uma coisa que eu vivi a minha vida inteira, eu não conseguia ver nem meu filho brincando. Então foi algo muito difícil assim para mim. Foram três, quatro semanas que eu fiquei muito mal, sabe, sem ver futebol, sem ver nada. Mas como eu falo, você ficou esse período afastado, trancado dentro de casa. Afastado dentro de casa. Você não ia treinar, eu sabia, mas você não tentava ocupar a cabeça contra a coisa. Sim, aí o que aconteceu? Aí eu comecei a conversar com a psicóloga, ela falou, você faz aula de tênis, que é um esporte que eu gosto bastante. E aí minha esposa começou a fazer beat de tênis também, dentro do meu condomínio. Mas era do condomínio, casa, condomínio, e a Nair falou, Alice, você tem que sair, vai fazer alguma coisa. Eu falei, não, não vou sair, eu não estou jogando, vou sair. Então, tipo assim, daqui a pouco as pessoas vão te ver na aula, vai falar, mas para jogar ele está mal, mas agora para passear, eu falei, não, não, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui. E pronto, aí foi passando, aí comecei a tomar algumas medicações, e daí foi passando o tempo, eu fui sentindo, que eu estava sentindo falta de algo, sabe? Aí eu falei, Ana, eu quero dar um pulo aí no CT. Ela falou, vem, pode vir. E o Muricy foi um cara espetacular comigo assim. Ele falou, olha, você pode ir no CT, mas você não vai voltar agora, vai voltar no seu tempo. A hora que você estiver realmente bem, você volta. Aí eu chego no CT, o Rogério me chama, me dá um abraço, me leva para o canto assim, para conversar. E quando eu chego no CT e entro no campo com ele, eu começo a ficar um pouco ruim assim, sabe? E ele vem me abraçando, ele falou algumas coisas também, que ele já passou e tudo, e acaba, eu saio e vou embora para casa. Eu falei, não tenho condição, não estou conseguindo. Então, foi aí que começou, e nesse meio tempo, já vinham pensamentos de eu querer fazer alguma coisa, de suicídio, né? Eu queria, tipo, já pensava em pegar o carro, bater o carro, já queria fazer alguma coisa, então, minha esposa sempre próxima de mim, sempre próxima de mim. E daí, teve um episódio que aconteceu comigo, depois de um tempo, que eu ligo para um companheiro do clube, pedindo ele uma ajuda que eu queria suicidar. E três companheiros me ajudaram, que foi o Rafinha, o Luan e o Luciano, que falou, e o Luciano foi até o lugar que eu estava, junto com o meu empresário e junto com o Maicon do Palmeiras. Eles foram até o lugar e não deixaram eu fazer o que eu estava pretendendo. que era teu amigo do Cruzeiro. Que é meu amigo, né? Do Cruzeiro. E acaba que o Maicon fala assim, não, deixa eu dirigir. Ele falou, não, você não vai dirigir não, de jeito nenhum. Você não vai dirigir, você vai lá para casa comigo agora. Ele foi, me pegou, levei para casa, fui junto com ele assim. Aí, minha esposa em casa, desesperada, chorando e tudo. Aí, eu cheguei em casa e mesmo assim, aí está o Luciano na porta lá de casa com a esposa dele. Aí está o Maicon com a esposa dele e minha esposa, né? Sentado assim na porta de casa porque eles estavam com medo de eu pegar o carro e sair. Mas foi um momento assim que eu passei assim que se não fossem as pessoas que realmente, né? Se importam comigo, que mesmo eu teria feito algo de errado assim. Então, eu sou muito grato primeiro, né? Minha esposa, meu filho, meus pais que eu escondi deles, né? Porque eles perguntavam o que está acontecendo? Eu falei, não, não, só preciso descansar minha cabeça, minha cabeça está, sabe? Eu não estou passando por um momento bom, mas pode ficar tranquilo, está tudo bem. E os funcionários... Houve outros surtos assim ou foi esse? Olha, esse foi o pior. Mas sim, já chegou várias vezes até quando eu estava um pouquinho melhor assim. Quando eu estava começando a mudar minha rotina e aí tinha vezes que eu ia para o treino sozinho com o carro e eu pensava em pegar o carro e bater o carro. Então, eram pensamentos assim que eu ficava, cara, tipo, não estava importando com quem estava, Tipo, esposa, filho, não vinha na cabeça essa preocupação com eles. A única preocupação que eu tinha era querer fazer alguma coisa de errado. E daí, minha esposa vira e fala assim que... Minha esposa e uns amigos meus falam, cara, está todo mundo falando que você está usando droga, que você está bebendo demais, que você traiu seu esposo? Eu falei, que é isso? É um momento difícil que eu estou passando. Então, muita gente começou a... inventar coisas. Fantasiar. Fantasiar as coisas. É forte, né? Mas no futebol, infelizmente, nas últimas décadas ou anos, tem vários casos de jogadores. Eu conheço, fui companheiro de vários. O futebol é top, top mundial, que tem também surtos parecidos. Isso demonstra a pressão, a pressão e a exposição que o jogador hoje tem. você vive em uma adrenalina, uma ansiedade que às vezes desemboca nesse tipo de situações. Você não é o único, mas é o que você faz o velhato para advertir aos clubes, aos empresários. Porque eu conheço muitos jogadores que por vergonha, porque como foram grandes, foram grandes também de vida, não precisam ir econômicamente, por vergonha e não falham. Como foi o processo de vencer isso? Porque eu imagino que é algo que hoje está isolado, mas é uma luta constante. Como foi que você venceu isso? Você até realizou há pouco tempo, depois do título, uma live com as suas psicólogas, que te deram o suporte vital. Então, em primeiro lugar, como eu disse, a gratidão que eu tenho pela minha esposa, o que ela fez por mim primeiro foi ela ali. E eu querer aceitar essa ajuda, eu buscar essa ajuda, então eu me dispus a aceitar. Então isso acho que foi muito importante. porque como era muito de me fechar e não falar para as pessoas o que eu sentia, então chega um momento que você vai explodir, não tem como. Você tenta ser forte, você quer demonstrar para as pessoas que você é forte, mas no fundo você não é. Então, como o Lugano disse, isso vale um pouco da humildade da gente querer ajuda também. de saber que se a gente passa por um problema, seja ele qual for, se a gente buscar ajuda, a gente pode sair desse problema. E é o que eu falo para as pessoas. Então, graças a Anaí, graças a doutora Lais, doutora Luana, que hoje em dia eu faço terapia também, diminuiu muito, mas no início eu fazia de dois em dois dias, um dia sim, um dia não. Então, no início foi uma coisa bem pesada assim, sabe? Mas que hoje eu olho e falo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi aceitar ajuda. Logo depois de você voltar, teve o jogo contra o Agua Santa e na disputa de pênaltis você perde um dos penais. Ah, é verdade. Como é que você lidou com isso? Olha, é o que eu falo. E outra, você acha que você deveria ter batido tendo passado o que você passou pouquíssimo tempo antes? Olha, acho que sim. Não, não por escolha sua? Não, sim, sim. Não, porque, né, uns dias antes que eu treinei, eu treinei muito bem, eu falei, o Rogério perguntou para mim, Alisson, você se sente confortável para bater? Eu falei, sinto. Eu sinto confortável, se a gente for para os penaltis, eu bato. Mas eu acho que ali foi o melhor momento, assim, sabe, que eu pude ver que eu tinha força. Você estava forte. Eu estava forte. Era diferente de estar... Foi uma prova de fogo, né? Sim. Foi uma prova de fogo, que querendo ou não você erra um pênalti, você eliminado, ainda mais o que a gente vinha passando, já não tinha ganhado dois tis no ano passado e tudo. Naquele momento ali eu vi e falei, não, realmente eu tenho força para passar por qualquer coisa agora. Então, acho que aquele momento ali foi o momento que eu, que foi o, onde eu comecei a crescer, assim, sabe? O que que passava pela tua cabeça durante a comemoração? Cara, eu não acreditava, né? Porque assim, quando a gente, a gente, o juiz ali apita o final do jogo, a primeira coisa que eu faço é sair correndo para pegar ele, no camarote, onde eu sei ele fica, né? Olha lá. Então, ele foi com cartaz, que ele e minha esposa fizeram para mim, né? Espetacular. Meu papai ser campeão. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Então, cara, aí eu pego assim e eu começo a ver, né? Tudo que eu passei assim e ver o que eu ia deixar para trás, né? Hoje eu tenho uma família muito linda, né? Eu estou com a minha esposa, olha lá, eu estou com a minha esposa, né? Eu tinha 15 anos, ela 14 anos. Papai 20V campeão. E você olha, né? Isso aí, né? Filho é um amigo para mim, é tudo para mim. Então, cara, foi um momento difícil, mas que hoje, né? Eu agradeço muito. Agradeço por eles terem acreditado em mim, por ter me ajudado também. E, como eu disse, né? Hoje eu sou um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, né? Que se eu puder ajudar de alguma forma ao próximo, sem dúvida, eu falo. E o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ainda que vem tem Libertadores. O melhor está por vir. O melhor está por vir.